Oiê! Quem me conhece sabe que eu não sigo nenhuma dieta em específico, mas eu amo alimentos e pratos vegetarianos. Eu amo cozinhar comidas coloridas e nutritivas no meu dia a dia, porque isso me faz bem e me faz muito mais feliz. E hoje eu resolvi compartilhar com você uma das minhas receitas favoritas e coringas na cozinha, que é o arroz de couve-flor. Eu sou apaixonada por arroz e feijão e eu como arroz integral todos os dias, mas às vezes a gente fica um pouco bodeado de comer a mesma coisa todos os dias. Então essa receita serve como um substituto, super prático e fácil de se fazer. Eu espero que você goste e teste a receita. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Viu como é super fácil preparar essa receita? Eu espero que você a teste e goste. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe uma curtida aqui pra mim, porque isso me ajuda muito. E compartilhe essa receita com seus amigos. Se você quiser me acompanhar, me siga também nas redes sociais. Eu estou em todas elas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!